Toddy, você tá bravo? Não, eu fui pego de surpresa, eu não tava esperando ver aquilo. Ai, me desculpe, eu não sabia. Não, tudo bem, não foi culpa de nenhum de vocês. E agora? Eu gosto de você, Alex. Gosto não, eu amo você. E infelizmente isso tá acontecendo agora. Eu não sei porque eu esperei tanto tempo pra admitir isso. Brady é um cara legal, ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. E você também. Toddy. Não, Alex, tá tudo bem. Parte de eu amar você é querer ver você feliz. Ai, eu tô me sentindo tão péssima em todos os sentidos. Olha, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Eu tô tão sem graça de descer. Eu não vou descer agora, mas eu prometo que eu vou descer depois. Não, não precisa fazer isso se você não estiver bem. Não, eu vou. Vai ficar tudo bem. Ah, Todd. Eu amo você também. Ui. Bando de fofoqueira. Tchau. 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 Esse carro da pensão é ruim mesmo, mas antes da gente ir embora, a gente dá um jeito nele. Oi, Julie. Sim, a gente chegou. Que que tem aqui? Sabe aquele terreno baldinho que tem aí do lado? Olha aí na janela pra ver se a gente não tá nele. Ai, meu Deus, a Dani só reclama. Sim, um horror, é quase uma selva. Tenho certeza que foi a Chita que criou a Alex. Dani, aqui não tem macacos, só tem ursos. Tá bom, mogli da sarjeta. Julie, eu vou desligar, tchau. Aqui tem animais selvagens? Bom, até tinha, mas eu não sei como tá agora. Ah, acho melhor você se esconder isso e vamos ver você andando por aí e vamos aprender. Tá, gente, vamos logo que eu já tô morrendo de fome. Ih, ali, Bret, aqui não pode maconha. Ah, era só o que me faltava. Ai, me espera, merda. Vocês tão achando que isso aqui é a versão a pé do Need for Speed? Dani, talvez se você não tivesse escolhido lambutãs... Lambutã faz parte do meu pé, tá achando que eu nasci descalça? Ai, caceteira. A gente não vai chegar não, é? Agora sim, estamos aqui. Mãe, que saudade. Oi, meu amor. Gente, essa é minha mãe Melva. Oi, Melma. É Melva. Uhum, lindo, querida. Eu acho horrível. Mas o seu é Dani, né? Alex, eu vou arranhar sua mãe. E essa é minha irmã Katia Flávia e meu sobrinho Alexander. Olá. O que houve com ele? Ah, o filho do Han Solo tá em transe. É doido, sabe? Da cabeça. Han o quê? Ih, minha filha. Aqui na selva ainda vai estrear o primeiro Star Wars. Alexandra, eu não tô entendendo nada que essa menina fala. Vem, gente, vamos entrar. Minha filha, que corte horrível é esse? Ai, mãe, nem me fala. Eu tô me sentindo péssima. Ah, com toda razão. E o pai? Ah, seu pai foi pro fim de semana de pesca. Tava louco pra te ver, mas a pesca é a mais importante. Tô me sentindo ótima em saber isso. Olha, eu tô fazendo um lombinho daqueles, hein? Hmm, ô Alex, eu não vou comer lombinho de jeito nenhum. Hmm, ela não gosta? Eu não, tá amarrado no nome de Olaia, Cheyenne e Rosemary. Leva ela lá naquele restaurante do centro. Isso, Alex, me leva no restaurante do centro, porque comer lombinho nem se eu tiver que tratar bem a Adelaide. Ai, meu Deus, tá bom. Deixa eu só descansar um pouquinho que a gente vai. Oi, Julie. Sim, nós estamos bem. Chegamos faz uma hora. Ai, que bom, honey. O Todd tá se mudando daqui. O Todd? Por quê? Ele disse que vai morar com um amigo. Olha, mas não comenta com a Alex, não. Ai, meu Deus, tá bom, Julie. Em dois dias a gente volta. Três meses se o Raunino atrasar. Hã? Nada, nada. Beijo, honey. O Brett, o Todd vai se mudar. É, eu sei. Ele vai morar comigo. Por quê? Porque nós dois temos um caso. Eu tô falando sério. Honey, ele tá chateado com o que aconteceu semana passada. Ai, eu imagino. Mas eu pensei que já tava tudo bem. Tudo bem vai ficar quando nós formos lá fora e experimentar algumas folhas. Hã? Folha? É, se é que você me entende. Você tá me chamando pra fumar? Negócio? Com certeza. Ih, sai fora. Eu hein, Brett. Ah, vai pra porra. Ai, eu tô morrendo de fome e essa menina é do caixa da lerda igual inferno. Dani, as pessoas daqui não estão acostumadas com esse linguajar. Ah, mas eu não vou relinchar mesmo. Mesmo porque eu não sei. Deficiente pode passar na frente? Ah, creio que sim. Então vem. Eu vou querer um caco. Licença, senhora. Deficiente tem preferência? Sim. Qual é a deficiência da senhora? Não, não sou eu não. É minha amiga. Qual é a deficiência dela? Ela é feia, tadinha. Olha só pra isso. Me desculpa, senhora. Vou ter que atender ela. Ah, mas eu também sou feia. Mas ela é mais. Oh, Dani, vai se foder. Quando a Alex era pequena, ela foi subindo Michael Jackson e ele saiu correndo, arrastando ela pelo pé. Michael Jackson? É o cavalo que a gente tinha. Esse cavalo já morreu também? Eu morro de medo. Do cavalo ou do cantor? Dos dois. Nossa, Capuávio, o Alexander cresceu muito. Sim, menino. Tudo que vê no caminho come. Você teve ele com quantos anos? Eu tinha uns 17. Nossa, novinha. Eu quero ter filho, mas acho que só um mesmo. Eu já disse que vou querer ser madrinha do seu filho e do da Dani. Eu? Mãe? Ah, Dani, um dia você vai ter filho. Ah, quando eu era noiva a gente falava sobre essas coisas, mas a grande verdade é que eu não me dou muito bem com criança. Inclusive eu tô incomodada com esse menino perto de mim. Oh, amanhã tem trilha em acordar cedo. Será que tem muito mato por lá? Não o mato que você tá querendo, Pratt. Oh, se eu pegar zica nessa porra eu vou botar fogo em vocês. Vamos entrar. Hum... Meu Deus, Beto! Irmãzinha! Meu Deus, que saudade! Gente, por que a Alex nunca falou que tinha um irmão? Essas são minhas amigas, Dani e Honey. Ah, vem cá, me dá um abraço. Desde quando a Dani abraça? Você é irmão da Alex? É, eu sou. Nossa, menina de ouro, linda. Nós estamos muito grudadas, sua irmã é maravilhosa. Ah, ela é. Você sabia que nós somos irmãos, Gême? Meu Deus, tem sempre uma criança que sai feia, né? Tadinha. Tá bom, Dani, chega de bajular meu irmão. Eu vou tomar um banho que eu tô cansadão. Quer ajuda? Dani, palhaça. Ai, ninguém merece. Alex vai ser minha punhada. Ai, meu Deus, gente. Dani, acorda. Shhh, olha o barulho. Anda, Dani, levanta. Quem é Dani? Dani... Ai, Honey, nós somos amigas. Essas coisas não se fazem. A gente precisa levantar pra fazer a trilha, garota. O irmão da Alex vai? Não, quem vai é a Kátia Flávia. Ah, a Kátia Flávia o caralho. Não vai ter o Beto, mas vai ter eu. Vamos descer. Prontinho. Meu Deus, eu amei. Alex, você tava a cara do Roberto Carlos. Tá muito melhor, minha filha. Você tava horrível. A cidade grande te fez muito mal. Alex, e os namorados? Ai, eu tô namorando há uma semana. O nome dele é Brady. Acreditem, a situação tá complicada. Como? Já tiveram uma situação onde vocês estavam gostando de mais de uma pessoa? Sim, filha. Isso é totalmente normal. Olha, eu não escolhi ficar com seu pai. Nós nos juntamos naturalmente. Faz o que seu coração tá mandando. Ai, não fala isso porque meu coração é mais imbeciso do que a cor daquele vestido da internet. Mas, minha filha, quem é o outro rapaz? Cheguei tarde pra reunião das operárias. Bom dia. Nossa, Alex, você ficou linda. Ih, gente, ficou a cara de Melma. É Melva. Minha filha, não reclama não. Bom dia. Melva, Melva, nome lindo. Você deve ser uma ótima sogra. Beto, vai aonde? Eu trabalho na zona de proteção ambiental. Tem muito turista aqui na cidade, então a gente tem que ficar de olho. Ah, tá. Mais tarde eu volto aí. Bom trabalho pra você hoje, viu? Vem cá pra eu ter uma foto com você no meu telefone. Caralho, empurrado. Tenha um ótimo dia de trabalho. Oh, obrigado. Era isso que a gente tinha que fazer ao invés de trilha. É que eu cheguei aqui. Oi, Alexandra. Deus, Bonanza. Ô, Alexandra. Meu Deus, pensei que fosse sua mãe. Ai, que saudade. Ela? Gente, essa é a Bonanza, minha amiga de infância. Ô, Honey, o que essa mulher tá falando? Dani, ela já participou de um reality show na TV. Eu não participei desse trem, não. Participou sim, Bonanza. Do da modelo. Aquele reality show que você foi eliminada. É, foi eliminada. Eu não entrei nisso, não. Entrou sim, Bonanza. Ninguém me avisou dessas coisas de negócio não aí, não. Partiu? Vamos. Bonanza, vamos fazer a trilha com a gente. Ela sim. Qual é a trilha que vocês vão fazer assim de... de... É a do Maral. Vamos. Vamos. Salma, Eva. Cuidado, hein, gente. ... Já começou a corrida de São Silvestre, né? Bloco do Sonic apressadinho. Donny, você quer ir pra trilha de salto? Gente, eu faço tudo de salto. Eu vou comprar um tênis pra você da próxima vez. Caraca, hein. Já me botou pra limpar a pensão, agora tá querendo me dar tênis. Daqui a pouco vai me chamar de Alex. Donny, fica descalça. Eu não. Gente, eu quero fazer xixi. Por que você não fez em casa? Ah, porque eu esqueci. Eu tenho preguiça vaginal. Vai fazer aqui mesmo? Eu não. Vou ali no mato. Olha, cuidado nesse mato, hein. Pelo amor de Deus. Falando em mato... Ai, já vi você de novo com isso? É o quê? Bretia quer fumar planta. Ih, aí ó. O mato aqui é bom, hein. Olha só. Samambaia. Você já fumou samambaia, Bonanza? Ih, minha filha. Até cana de açúcar. Meu Deus. Onde é que tem cana por aqui? Até parece que eu vou fazer xixi com o risco dessa gente ver minha neuzinha brisola. Gente, o que que é isso? Cátia Flávia, você quer rotor? Ah! 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 Ah, a Dani tá demorando muito. Você tá achando? Dani! Dani! Ai, gente. Tô preocupada. Eu vou lá ver onde ela tá. Eu vou com você. Ah, meu Deus. Tá, a gente vai ficar aqui caso ela volte. Tá bom. Vem, Bonanza. Dani! Dani! Olha, eu me enjo dela. Ela deve estar por aqui. Tô conseguindo farejar ela. Ela tá por perto. Bonanza, você fareja? Sim, vamos atrás dela. Calma, eu vou chamar os outros. Ai, caralho. Nunca imaginei que eu fosse morrer desse jeito. Ah, meu celular de emergência que guardo na calcinha. Vou ligar pra polícia. Polícia do Maral. Preciso de ajuda. Eu sou uma personalidade renomada da mídia e estou perdida no meio do mato. Em que localidade, senhora? Querida, no mato, no meio dele. Você pode ser mais específica? Eu tô perto de árvores, árvores e mais árvores. Olha, por motivo de troca, eu estou encerrando a nossa... Não, olha aí, olha aí. Filha da puta. Onde ela adorinha, Helene? Eu amarrei tudo no nome de vocês e é isso que eu ganho em troca? Donnie! 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 Oxe, ela continua próxima, mas tá ficando fraco. Ai, tomara que a Donnie tenha se mijado. Ai, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, que bom que você apareceu. O que aconteceu? Tem dois ursos querendo me assassinar. Ah, Donnie, aqueles ursos não são de verdade. Como não? Eles são vigias da zona de proteção ambiental que usam essas fantasias pra poder espantar os intrusos. Ah, então é fantasia? Sim. Olha, eu vou extinguir vocês. Muito obrigada por me ajudar. Eu tô todo suado. Não tem problema, eu tô toda mijada. Espero que a Donnie seja viva. Ah! Pega, você é uma garacão! Donnie, a gente pensou que você tinha morrido. Não, querida, eu ainda tenho um álbum pra lançar. Ai, gente, eu vou sentir tanta saudade de vocês. Ah, minha filha, vocês voltem sempre que vocês quiserem. Minha filha, eu não vou voltar pra cá nunca mais. Sério? Claro que não, terça-feira eu tô aí. Olha, você cuida bem do meu chapéu. Pode deixar, meu amor, deixa eu falar com essa criança. Tchau, figurantezinho. Gente, foi um prazer. Visitem a gente na pensão também. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Ô, Brett, olha aí pra ver se ele já é entrando, porque eu tô doida pra tirar essa porra desse chapéu. Tchau. 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 Obrigado.